Olá, conheço a planta metista, que vem de áreas temperadas quentes e tropicais do mundo, particularmente da África do Sul, e cresce bem em partes com mais sombra do jardim e sob as árvores, onde muitas plantas não prosperam bem. Ela cresce rapidamente e é tolerante à seca e à competição de outras plantas. A metista é um arbusto de baixo crescimento, com flores de cor azul-violeta, que são maiores do que a maioria das outras deste mesmo gênero. Ela tem folhas bonitas e recortadas. É uma planta quase indestrutível, nas condições mais inóspitas de sombra, onde formará grupos de cores à medida que seus caules semelhantes à cana passam por outras plantas. Pode ser cultivada quase como uma cobertura de solo arbustiva ou então cortada em uma forma arredondada. É uma excelente companheira para as flores semelhantes a joias de empatens, rosas, brancas ou roxas, acrescentando apenas o tom que lhe faltam. Ela cresce bem com a planta bergônia, que também floresce bem na sombra. Parece muito eficaz quando cultivada com folhas de cores douradas ou lima, como a planta duranta repens ou com flores vermelhas carmesim, como a planta justícia. Na África do Sul, existem muitas variedades nomeadas, incluindo uma branca e outra com manchas e listras nas flores. Ela pode começar a florescer no verão, mas seu melhor período de floração ocorre principalmente no outono. Pode ser cultivada em vaso. Podar ela após a floração, no início da primavera, em áreas mais frias é o ideal. No entanto, ela é sensível a geadas, mas se cultivar da sombra, de arbustos e árvores mais altas, isto fornecerá alguma proteção para ela. Todas as ametistas precisam ser substituídas por novas plantas, de vez em quando, pois ficam um pouco irregulares, dependendo de alguns anos que elas foram plantadas. Elas são facilmente propagadas na primavera ou no outono, principalmente por sementes ou mudas. Este vídeo foi sobre algumas dicas de cultivo sobre a planta ametista. Obrigado por assistir ele até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.